Oi, catetswine! Não sei se vocês estavam com saudade dos vídeos, é o seguinte, então Hoje, no caso, eu posto nesse vídeo hoje, no caso, ontem foi o aniversário de Lohane e eu tava viajando Aí eu cheguei e lá em casa tem um dilema que é o seguinte Aniversário não passe branco E eu sempre compro um bolinho ou alguma coisa Eu queria, na verdade, fazer uma festa bem grande pra Lohane e tudo Só que eu não tive tempo que eu tava viajando e eu vou fazer pelo menos um bolinho Vou comprar o bolinho e fazer o que a gente sempre faz, que é bater os parabéns com o bolo, com a asvela e tem tudo e eu adoro Aí eu vou escolher o bolo aqui pra vocês E quando chegar lá eu filmo a reação dela, eu vou fazer tudo direitinho, viu? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram Arroba o JP Venant Ó, gente, eu vou vir aqui pra escolher a vela A gente sempre comemora com essa daqui, que é pra ficar aquele tchan E eu não lembro se Lohane tá fazendo 7 anos ou é 8 anos Não lembro mesmo, gente, real Eu acho que eu vou levar uma de 8 Aí caso não seja, eu já vou levando essa pra se precaver e acender essa caso não seja 8 anos Mas aqui, ó, chega de 8, mas eu queria um 8 rosa ou alguma coisa mais chamativa Tá muito mortinho esse 8 Gente, ó, e hoje é aniversário de Lohane Ontem foi aniversário de Lohane, na verdade, aí eu comprei o bolo Que a gente sempre compra no Passar em Branca Inclusive até colou aqui na metade Aí eu comprei um refrigerante E umas velinhas e um coraçãozinho pra ficar bem bonitinho E aí a gente bateu os parabéns de ela A gente vai bater os parabéns aqui, ó Aí eu vou postar pra vocês os parabéns Isso, isso, tá esturrando, é? Agora eu vou botar, vai, entrega a Lohane no bolo Ah, pra uma cadeira Oi, selvagem Isso, isso, calma aí que eu vou acender a vela Cadê o isqueiro? Ninguém vai pegar o isqueiro Aí, ó, vou colocar Ai, meu Deus, vou colocar essa vela aqui E o que é isso que vem solto? Esse pauzinho Não sei, né? Vou colocar a vela aqui Bem aqui, assim, as verduras Calma aí, né? Aí agora eu vou encher esse coraçãozinho aqui A intenção era fazer tipo um decoraçãozinho Mas não deu certo não Aí eu vou só encher mesmo Cadê o paulitinho que vem? Como é que eu vou encher esse palitinho? Gente, como é que eu vou encher? Se não veio o palitinho, ó Palitinho é esse, né? Não tá com palitinho, não, não? Não, aqui é um pedaço de madeira Vem sem um palitinho Não vai ter como encher Ô, labaxúria É isso, gente Então eu vou guardar depois do alohane Aí eu comprei a velinha também Que é de oito anos Não, mas é que a gente tem um canudinho Aí você assopra e ele enche Caramba, viu? Vou botar a vela no bolo Assim, ó De oito anos De oito anos Agora eu vou acender Cadê o isqueiro? E agora eu vou acender E hoje é o aniversário de Lohane E como sempre já é tradição Não passe em branco Pelo menos tem um bolinho Sempre tem um bolinho Aí quem vai bater os parabéns pra alohane Eu vou acender aqui o oito Que é de oito anos de idade Ele vai acender não Acendeu a vela E agora eu vou acender isso aqui Que é o tchan, né? Eita, que é doito Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Pra lembrar Lohane faz anos Uma salva de palme Com quem será? Com quem será? Com quem será que Lohane vai casar? Vai depender Vai depender Vai depender Se Riquelvi vai depender Riquelvi Refuja Isso, isso Agora o Lohane faz o pedido Pediu? Não diga a ninguém Pronto E esse foi o bolinho do Lohane Lohane Vou tirar aqui Vou cortar o bolo Vou cortar todo jeito Não tem negócio de fazer esse círculo aí não Eita, cortei o papel Tirar aqui uma tora Aí Lohane vai dizer De quem é o primeiro pedaço de bolo Pera aí De quem é o primeiro pedaço de bolo, Lohane Maria Isso Amigas Isso é cereja Tu quer? Agora eu vou tirar Vou tirar os outros pedaços Pronto O beijinho ficou pra Riquelvi Isso, isso Agora eu vou tirar os pedaços, né? Pera aí Agora eu vou tirar o de Vito Que tem que vir pra todo mundo Vito Agora eu vou tirar o pedaço de Riquelvi Aí tem que dar pra todo mundo Vixe Maria Pera aí Vou deixar cortado Cauê Cauã Ítalo Meu Deus Ixi, vai dar não?